As empresas, as empresas elas são abstrações, cara. As empresas elas não existem. O que existe são as pessoas que estão dentro das empresas. Então quando você tem um chefe que é muito bom, você pode estar trabalhando na pior empresa do mundo. Ela se torna o melhor lugar para você trabalhar. Da mesma forma, um chefe ruim transforma a melhor empresa do mundo, essa que ganha prêmios de Great Place to Work, etc. Tem um chefe ruim, ele transforma esse lugar no inferno. Ou seja, a empresa não conta, galera. O que conta é o teu chefe. E aí é o segundo ponto que eu queria, se possível, colocar aqui no bolso de vocês, que é só trabalhem com gente melhor do que vocês. Essa é a regra mais básica e mais fundamental de contratação, de formação do time. Quer dizer, gente A contrata gente A, gente B contrata gente C. Não esqueçam disso. Então sempre que você for montar um time, cara, traz gente que te incomoda, traz gente que te desafia e deixa essa pessoa trabalhar, não compita com o teu subordinado. São erros tão comuns, né? Esse cara não vai te fazer sombra, esse cara vai te empurrar para cima. A menos que você seja burro como chefe. E se você for burro como chefe, você não deveria ser chefe. Então tá tudo certo. E eu tive a chance de trabalhar nesse ambiente, onde tinha gente muito boa. Em termos práticos, ok. Um, como se monta esse time brilhante, porque não é fácil. E segundo, uma vez que você montou esse time, como você não entra no caminho. Porque isso também não é tão fácil, né? Como que você amplifica para esse time fazer o melhor trabalho que ele pode entregar. Cara, a questão da atração e da retenção de talentos, para usar um clichêzão de RH, assim, eu vou te falar assim, que a gente não pagava os melhores salários do mercado, pagava salários ok, mas eu acho que é uma questão muito mais de você inspirar as pessoas, de você reunir essa galera e dizer, cara, vem fazer parte de um projeto. E esse projeto, e as pessoas se engajarem mesmo de alma nesse projeto. E aí isso não ser também só uma conversa de atração, mas as pessoas se sentirem realmente copartícipes desse projeto, podendo colocar o seu DNA ali, depois enxergar suas contribuições, dando frutos. Quer dizer, tudo aquilo que faz você como chefe ser feliz, você deveria tentar reproduzir ali. Você não consegue, muitas vezes, ao longo da sua carreira, às vezes você não consegue nenhuma, gerar um momento em que as coisas funcionam quase que magicamente por música, em que as coisas realmente dão certo e está todo mundo mais ou menos feliz, e as coisas, todas as objetivas são todos mais ou menos cumpridos. Quer dizer, tem um momento mágico que eu não sei exatamente como é que se forma, e que depois se dissipa, não dura para sempre, que eu vivi poucas vezes na minha carreira, e o mais intenso deles eu acho que foi super interessante. E para nós durou muito, durou três anos, tem um triênio da Super de 2002, 2013, 2004, que assim, cara, sabe aquela sorte de time campeão? A bola batia no joelho e entrava no ângulo, era um negócio ímpar, até as ideias ruins davam muito certo. Então, eu acho que é um pouco isso, é você, coisas que eu acho que, assim, eu na minha posição ali fiz, eu acho que de uma maneira mais ou menos acertada, tentei pelo menos, eu acho assim, você estabelecer para o time inteiro uma mesma regra. Dá um exemplo prático. Você não pode ter protegidos. O que vale para você, vale para o estagiário. Isso dá um senso de que não tem cidadãos diferentes, não tem casta dentro do teu time. Não tem, é todo mundo, vale para todo mundo. Se não vale, você pode tratar as pessoas diferentemente, mas dentro da mesma regra. As pessoas têm performances diferentes e serão tratadas e recompensadas, eventualmente, de maneira diferente. Mas a regra é a mesma. Esse é o contrário daquela gestão por colisão, né? Que você deixa as pessoas, você até estimula as pessoas a se baterem, a se morderem, a se machucarem para ver quem é que sai vivo depois. É o contrário, é você tratar como um time, né? Então, todo mundo tem voz, todo mundo tem vez, todo mundo tem uma contribuição. E isso é bom também, porque você vê quem tem alguma voz e alguma contribuição a dar. Não é todo mundo que sabe jogar esse jogo. Porque o jogo do empoderamento também é o seguinte, se você não tem nada para entregar, você está fora. Esses são pontos importantes, sabe? De você ter o ambiente mais horizontal possível, de você deixar as pessoas terem protagonismo, não ficar encilmado, não ter essa hierarquia. A gente era chamado... A gente, inclusive, aboliu, na super indeterminado momento, o cargo de redator-chefe, que era um anteparo entre o diretor de redação e a redação. Menos intermediários. Menos intermediários. A gente se chamava, na verdade, de República dos Editores. E a minha sala era aberta e todo mundo... Então, veja, não tem nada de insubordinação ou de coletivismo nisso. Era business, mas isso acelerava as decisões, isso acelerava o accountability, as cobranças, o ritmo das coisas. Eu tive a sorte, dentro de uma grande empresa, como era Abril, que, de fato, talvez seja uma empresa, ou tenha sido uma empresa engessada em algum momento, em algum lugar, mas onde eu trabalhei, eu sempre tive uma chance, um espaço muito grande de empreender, de intraempreender, de fazer coisas. E te digo o seguinte, com a maior tranquilidade, a gente deu muito retorno para os acionistas em troca desse espaço que nós tivemos. Quando esse espaço rariou, ao final do meu ciclo, eu saí. Acho que é isso. Adriano, muito obrigado. Obrigado a você. Adorei o papo. Valeu, muito obrigado. É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Queria agradecer a Consul, Corleone, todo mundo que está aqui. E até o próximo episódio. Um abraço.